Nós estamos em frente à cadeia municipal de Campestre, onde aconteceu um motim. De acordo com a polícia, a confusão começou em uma das celas onde estavam 12 presos albergados que apenas dormem aqui na cadeia. Os detentos teriam ateado fogo em colchões e as chamas se espalharam rapidamente. De acordo com a PM, um policial militar e um agente carcerário foram agredidos e tiveram que se refugiar na guarita. Os detentos tomaram conta do pátio, mas foram contidos pelo reforço policial. Dez presos ficaram feridos, oito tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o pronto-socorro. Um dos presos, Sebastião Luiz Germano, de 42 anos, morreu a caminho do hospital. A cadeia entrou em processo de desativação há dois meses, mas continuava superlotada. Ainda segundo os militares, a cadeia tem capacidade para apenas 23 pessoas, mas já está com superlotação com 40 presos. 28 estão em regime fechado e o resto são os albergados. Todos, Ademir, serão transferidos de Campestre para Alfenas e também os que estão em regime fechado para Três Corações, no presídio da cidade. Obrigado.